Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre O Polímata, do Peter Burke. Peter Burke é atualmente professor emérito da Universidade de Cambridge e ele tem uma relação muito especial com o Brasil. Ele já foi professor visitante da USP, é um dos maiores especialistas em nível mundial na obra de Gilberto Freire e é casado com uma historiadora brasileira, a Maria Lúcia Palhares. E conforme ele coloca na introdução deste livro aqui, nos últimos 20 anos ele vem trabalhando e estudando bastante a questão da história do conhecimento. E a partir desse grande estudo dele surgiram alguns projetos à parte, como este livro aqui, O Polímata. E o que é um polímata, afinal de contas? Já bem no inicinho do livro ele delimita o escopo do estudo dele e também explica pra gente quais os conceitos que ele vai utilizar. Eu adoro quando os autores fazem isso, aliás, e o Peter Burke é um mestre nisso. A gente vai até falar sobre isso mais pra frente. E aqui ele assume que o polímata é alguém que aprende e se interessa por diversos assuntos. Entretanto, ele já deixa claro no começo do livro que vai focar no conhecimento acadêmico. Ou seja, o polímata, pro escopo do estudo dele, seria alguém que se interessa por diversas disciplinas e aprende barra domina diversas disciplinas. E ele também deixa claro o período que o estudo dele vai abordar, bem como o seu local de abrangência. E pra fazer este estudo aqui, ele utiliza como base a vida de 500 indivíduos que viveram entre os séculos XV a XXI e que viveram no Ocidente. Porém, apesar de ele abarcar esse período e o Ocidente, conforme ele diz, ele também dá algumas pinceladas na Grécia Antiga, Roma Antiga, na China, no mundo islâmico também. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Entretanto, ele também deixa claro que a Antiguidade Clássica, o mundo islâmico, etc. não são a zona de conforto intelectual dele. E qual que é o objetivo do estudo dele? Ele analisa essa galera toda pra chegar a respostas, ou pelo menos a esboços de respostas, pra algumas questões. Então, será que tem algum tipo de contexto histórico, cultural, socioeconômico que favoreça a proliferação de polímatas? Quais que são as características dos polímatas? Eles têm características em comum e que são determinantes pra que eles sejam polímatas? Como que eles faziam pra aprender tanta coisa? Quais foram as contribuições dos polímatas à história do conhecimento? Onde vivem? Do que se alimentam? Sexta, no Globo Reboração, a Luca, as pessoas mais jovens não entenderão. essa piada. Mas conceitos, escopo e objetivo do estudo esclarecidos, a gente entra, então, na história do polímata. E aí não tem como não partir da Antiguidade Clássica, porque se a gente pensar na definição de polímata, então uma pessoa que domina muitos interesses, que se interessa por muita coisa, na Antiguidade Clássica não tinha disciplinas como a gente conhece hoje. Então, por exemplo, matemática, biologia, não tinha muito essa definição. definição, separação, pra ser mais específica. E aí, nesse contexto, a curiosidade generalizada era a regra. Então, o indivíduo queria, por exemplo, saber por que o céu é azul, mas também queria saber por que as marés se comportam de determinado modo, por que o passarinho voa. Enfim, era uma curiosidade bastante abrangente e generalizada. E esse conhecimento abrangente era algo muito valorizado na Antiguidade Clássica. Então, se a gente pegar vários nomes famosos e importantes da Antiguidade Clássica, como Aristóteles, Sócrates, Cícero, a gente tem discursos deles falando que o conhecimento generalizado, esse conhecimento mais amplo, era muito importante pra se ter êxito nas funções que eles desempenhavam. E ele comenta aqui um exemplo da China, que eu desconhecia e achei muito interessante, mais especificamente da seleção de funcionários públicos na Dinastia Song, que durou de 1960 a 1279. E esse exame pra seleção de funcionários públicos cobrava conhecimentos muito diversos. Então, cobrava conhecimento de matemática, de política, de filosofia, história, até mesmo de poesia. Ou seja, era claramente valorizada uma formação mais generalista do que especialista. Ele dá uma pincelada no mundo islâmico, aqui também no inicinho, dizendo que era uma cultura que também valorizava um conhecimento mais amplo. Mesmo que o indivíduo fosse realizar uma função muito específica, acreditava-se que ele desempenharia melhor aquela função se ele tivesse conhecimentos que fossem além daquela função específica. Depois dessa breve pincelada na China, Grécia e Roma Antiga, e também no mundo islâmico, ele entra no início da Idade Média. E o Peter Burke aqui diz que o início da Idade Média foi um período um pouco difícil para os polímatas, para quem queria seguir interesses diversos. Porque no início da Idade Média, as pessoas estavam mais preocupadas em recuperar o conhecimento que havia sido disperso e perdido, então conhecimentos da Grécia, da Roma Antiga, por exemplo, do que focadas em realmente estudar e produzir algo novo. O real desafio naquele momento era tentar salvar e preservar o que ainda restava da tradição clássica. Então, sem tempo, irmão, para ficar inventando moda, buscando novos conceitos, etc., fazendo conexões, o foco não era esse. E aí, já na Idade Média Tardia, o foco ainda estava um pouco nisso de tentar recuperar, aprender a tradição clássica, mas também em dominar o novo que estava surgindo. Então, as descobertas do mundo islâmico, também as descobertas feitas a partir de novos territórios, tudo isso contribuía para incitar mais a curiosidade mais abrangente. Além disso, a partir do século XI, a gente tem a criação de universidades. Então, a criação de um ambiente que favorece a produção de conhecimento, a troca de conhecimento e a formação de, por exemplo, grupos de estudos, que, aliás, foram muito importantes para os polímatas, como o Peter Burke coloca aqui. Então, só com esses elementos, a coisa já fica mais favorável para o desenvolvimento de polímatas, mas a coisa fica melhor ainda nos séculos XV e XVI, com o que é conhecido hoje como o Renascimento. No Renascimento, houve o que o Peter Burke chama aqui de explosão de conhecimento, e isso num ambiente muito fértil, porque novas descobertas estavam sendo feitas, não só de ciência, apesar disso não ser o termo correto para a época, mas também descobertas de novas terras, também uma exploração mais intensa de territórios que já haviam sido descobertos, como Ásia, Américas, tinha um intercâmbio cultural maior entre essas civilizações. Outro ponto muitíssimo importante nesse período é a invenção da prensa, que aí facilita a disseminação do conhecimento, e nesse período do Renascimento tem aquele ideal do homem renascentista, do homem universal, com saber muito abrangente. Isso era muito valorizado e muito visado. E aí nessa parte do livro, o Peter Burke começa a falar da vida de algumas pessoas que viveram durante o Renascimento, principalmente homens, porque as mulheres tinham dificuldade nesse contexto, a gente já fala sobre isso, e é impressionante o tanto de coisa que essa galera dominava. E aí, no meio dessa galera, a gente tem o que, acredito eu, seja o exemplo mais típico e mais conhecido do polímata, que é Leonardo da Vinci. Aliás, desafio vocês a lerem esse livro aqui e não saírem dessa leitura morrendo de vontade de ler a biografia do da Vinci, que nem eu fiquei. Mas então, o Da Vinci era muito autodidata, e apesar de não ser acadêmico, Peter Burke coloca isso aqui pra gente, é muito difícil não fornecer a ele o posto de polímata, porque ele dominava muita coisa. E ele se orgulhava de ser um autodidata, de ter o seu estudo advindo da experiência. Então, por exemplo, ele olhava um pássaro voando, e aí eles perguntavam, como é que isso funciona? Qual que é o mecanismo pra isso? E tentava reproduzir. E o Da Vinci não era o único que alegava que o conhecimento dele era mais advindo da experiência do que dos textos, dos livros. Muitos polímatas alegavam isso também. Que é uma coisa bem interessante de se notar. Mas apesar de a gente olhar pra essa galera e pensar, meu Deus, esse povo foi abençoado por Deus, são monstros, inteligentíssimos, etc. Polímatas também tinham alguns defeitos. E um dos principais é que eles costumam se interessar por tanta coisa que fica difícil de focar em uma coisa só. Ou seja, são pessoas muito dispersas. E aí o Peter Burke coloca aqui o que é chamado de síndrome de Leonardo. Que é então isso, você ter interesses tão diversos que fica difícil focar em uma coisa só. Ai, eu não sei vocês, mas eu me identifiquei com isso. E às vezes isso é meio angustiante mesmo. Vários polímatas, mesmo os mais antigos que a gente tem retratados aqui, relatavam um pouco dessa ansiedade, dessa angústia, de ter interesse em tanta coisa que às vezes eles não conseguiam levar pra frente os seus projetos. Porque estavam fazendo uma coisa e aí via um outro e pensavam, ai meu Deus, agora eu quero me dedicar a isso. E aí ia. O próprio Leonardo é muito conhecido por ter deixado muitos projetos pra trás. Muitos projetos inconclusos justamente por causa da sua dispersão. E aí imagina essa criatura com foco, né? Porque já foi capaz de realizar tanta coisa. Imagina se não fosse essa dispersão. Entretanto, queria fazer um adendo meu aqui. Eu confesso que, apesar de ser muito ruim essa angústia mesmo por ter diversos interesses, etc. E também não ser, na esmagadora maioria das vezes, muito bom ser uma pessoa dispersa. Eu fico me perguntando se isso não é necessário, de certa forma, pros polímatas. Porque, de outra forma, será que o Leonardo teria encontrado analogias entre os galhos de árvores e artérias do ser humano? Ou analogias entre luz e som? Vale pensar nisso. E agora há pouco eu mencionei que a maior parte das personalidades que nos são retratadas aqui são homens. E isso porque as coisas, para nós mulheres, eram bastante difíceis naquela época. Se tinha o ideal do homem renascentista, mas não se tinha o ideal da mulher renascentista. Porque, nessa época, a mulher ainda tinha um papel bastante limitado às funções domésticas. Acreditava-se que o conhecimento não era para as mulheres. Nós éramos excluídas das universidades, por exemplo. Mas as coisas começam a melhorar um pouquinho pra gente numa era que ficou conhecida como Era dos Monstros da Erudição, que vai de 1600 a meados de 1700. Época, aliás, que, segundo o Peter Burke, foi a mais favorável para os estudiosos multifacetados. Aqui a gente tem muita gente boa, só para vocês terem uma ideia, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes. E a gente tem as mulheres aparecendo aqui, algumas mulheres retratadas. E eu amei conhecer as histórias de algumas que eu simplesmente desconhecia. e agora eu já quero até a biografia dessas mulheres. Que foram mulheres que conseguiram se desenvolver intelectualmente, mas ainda num cenário bastante hálido. Só para vocês terem noção, olha a história da Ana Maria van Schumann. Schumann teve permissão para estudar na Universidade de Utrecht e foi a primeira mulher a estudar em uma universidade holandesa. Mas ouvia as palavras por trás de uma tela para que os estudantes do sexo masculino não afitassem. Ela aprendeu não apenas grego e latim, mas também hebraico, árabe, aramaico e síriaco. E escreveu cartas sobre filosofia, teologia e educação. E também produziu, embora não tenha publicado, uma gramática de etíope. Tá bom para vocês? Vocês querem mais? E outra história que me tocou bastante foi a da mexicana Juana Ramírez, que se recusou a se casar e entrou para o convento porque queria ser livre para estudar. Ou seja, a situação melhora um pouco, mas ainda é cheia de obstáculos para as mulheres. E foi também no século XVII que começa a surgir um vocabulário para se referir às pessoas que tinham conhecimentos muito vastos e aos seus conhecimentos também. Então surgem as palavras como polimatia, virtuoso, polirristor, poligrafo, que é do italiano. Em diversos idiomas a gente tem um vocabulário surgindo para se referir a essas pessoas e aos seus conhecimentos. E essa época é chamada de Era dos Monstros da Erudição porque tinha muita gente, mas muita gente mesmo, a gente tem uma breve noção lendo isso aqui, fazendo muita coisa boa, gente que manjava de muita coisa. E produziam conhecimento praticamente enciclopédico. E por que o século XVII foi tão favorável a esses estudiosos multifacetados? Para chegar a alguma conclusão em relação a esse ponto, ele levanta diversas hipóteses aqui que ele chama de especulações, mas apesar de serem especulações, fazem muito sentido. O primeiro ponto que ele levanta e que eu acho muito legal é o do contexto. Porque não é como se o século XVII tivesse sido uma época especialmente abençoada por alguma divindade, então a divindade fala, olha, nesse século vai aparecer muitos gênios, pessoas com conhecimento divino, não sei o quê. Não, foi um contexto muito favorável que possibilitou tudo isso. Ou seja, o ambiente, o contexto, a atmosfera importa muito. Outro ponto que ele levanta aqui é que no século XVII foi um momento no qual o comércio foi mais intensificado. Então as trocas culturais acabam sendo intensificadas também, porque o contato, por exemplo, maior entre a África, a Ásia e a Europa incentivava a curiosidade entre esses povos. Outro ponto importante, o desenvolvimento da tecnologia no século XVII. É nessa época que surgem instrumentos científicos que foram importantíssimos para diversas descobertas, como, por exemplo, o microscópio e o telescópio. Outro ponto importante, o desenvolvimento do sistema postal e da imprensa nesse período. Que possibilita não só uma maior intensidade na troca de correspondência entre esses indivíduos multifacetados e entre diversos países, o que também incentivava essa curiosidade, mas também possibilitou o surgimento de jornais e revistas, por exemplo, que foram também instrumentos muito importantes para que o século XVII fosse o apogeu do polímata. Porém, contudo, entretanto, no século XVIII acaba a mamata para os polímatas. Quer dizer, não acaba a mamata completamente, mas as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Os polímatas começam a ser questionados. Então, muitas vezes se referem a esses polímatas como se fossem charlatões. Começam a falar mais na ideia de que esse monte de conhecimento sobre um monte de coisas seria inútil, que talvez o ideal fosse focar em uma coisa só. Mas o ideal do conhecimento amplo ainda não é completamente deixado de canto. A gente tem, por exemplo, os salões acontecendo nesse período. Quem se interessa um pouquinho pela história da França já deve ter ouvido falar dos famosos salões de Paris. E, aliás, os salões de Paris foram muito importantes para o desenvolvimento das mulheres, porque geralmente as mulheres eram anfitriãs desses salões. E esses salões eram muito concorridos. Por exemplo, você tinha pessoas como Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, mas eles não frequentavam qualquer salão. Então, a anfitriã tinha que se esforçar para se interessar por diversos assuntos, para compreender também o mínimo, pelo menos, sobre diversos assuntos, para que esses intelectuais passassem a demonstrar interesse pelos salões delas e passar, então, a frequentá-los. E aí elas poderem ter acesso àquele conhecimento e também ao prestígio que vinha para os salões a partir das presenças desses intelectuais. E é justamente nesse período que as mulheres começam a atuar como estudiosas. E aí a gente pode citar como exemplo duas mulheres maravilhosas. A primeira delas, que, aliás, mantinha um salão importantíssimo em Paris, é a famosa Madame de Stael, cujo livro da Alemanha, que é sensacional. Se você se interessa pela história da Alemanha, pela cultura alemã, você precisa ler. Eu vou deixar o link para a resenha aqui no box de informações. E também a George Eliot, que eu só conhecia como autora do famoso Miro March, mas a mulher teve uma vida que, olha, gente, quero biografia dela também. Porém, conforme a quantidade de informação disponível aumentava, a discussão acerca da especialização começava a se intensificar. Esse movimento começa já no século XVIII, mas se intensifica no século XIX, e, principalmente, no século XX. Começa, então, a especialização do ensino superior, o foco na pesquisa acadêmica e também o foco em contribuições originais ao conhecimento. Não ficar fazendo conexões entre coisas já existentes. O que acaba dando, então, um viés para uma coisa mais específica, um estudo mais específico, para o estudo de um campo mais limitado. Então, por exemplo, inicialmente surge o especialista em história. Antes você tinha o cara que manjava de história, geografia e não sei o quê, aí surge o especialista em história. Mas, um tempo depois, isso não passa a ser suficiente. Então, a gente passa a ter subdivisões. Tem o especialista em história antiga, o especialista em história medieval, o especialista em história econômica. Dentro das universidades começam a surgir também institutos, departamentos, e aí tudo isso dificulta um pouco o diálogo entre as diversas disciplinas, que é algo fundamental para o polímata, porque começam a se criar diversos jargões, um vocabulário muito específico de cada uma dessas especialidades, o que dificulta, então, o intercâmbio entre as diversas ciências, entre as diversas disciplinas. E o Peter Burke coloca a especialização como se fosse uma maneira de sair desse mar de informações, uma solução para esse problema, porque, se a gente parar para pensar, concorda que, muitas vezes, quando tem uma inundação de informações sobre um determinado assunto, a gente fica meio ansioso, não sabe no que focar, porque tem notícia de tudo, e aí a gente fica sem saber um pouco o que priorizar. Então, isso não é especificidade das pessoas dos dias de hoje, isso acontecia lá atrás também. Tendo em vista a especialização, o Peter Burke começa a mapear, então, como é que os polímatas sobreviveram durante esse período. E aí ele chega à conclusão de que muitos deles viraram críticos culturais, por exemplo. E aí ele dá até alguns exemplos disso, como George Steiner, Humberto Eco, Susan Sontag, chegando aí no século XX barra século XXI. E aí, tendo, então, mapeado os polímatas desde o século XV até o século XXI, ele começa a se questionar o que essas pessoas têm em comum. E ele chega a algumas conclusões. E, de início, batendo o olho, você pode pensar, ah, mas qualquer estudioso tem isso. Isso aqui pode ser encontrado em muitos estudiosos. Só que ele diz que o que acontece no polímata é que essas características são encontradas num grau superlativo, ou seja, em muita intensidade. E que características seriam essas? Curiosidade, obviamente, e aí num grau muito superlativo, ao ponto de que a pessoa não consegue ficar apenas no campo de estudo que ela escolheu inicialmente. é uma curiosidade muito abrangente, muito intensa. Os polímatas também são muito conhecidos por serem dotados de boa memória. E acho que isso vem muito dessa coisa de você ter que fazer diversas conexões, né? Então, você vê algo aqui e aí lembra, putz, isso me lembra algo que estava lá atrás. E aí faz essa conexão. Tem que ter uma memória muito boa para armazenar esse conhecimento todo. Polímatas também são conhecidos pelo aprendizado rápido, o que realmente parece ser essencial a um polímata porque não tem como você ficar aprendendo diversas coisas se você não aprende tão rápido assim. Polímatas também são conhecidos por gostarem de trabalhar muito. Nossa, eu lembrei muito da biografia da Susan Sontag lendo isso aqui. Porque na biografia é dito que muitas vezes ela deixava até de tomar banho porque ela estava muito imersa no trabalho dela. Estava sempre trabalhando com a mente a todo vapor, chegando muitas vezes até a recorrer a medicações, tudo isso por causa do foco intenso no trabalho. Entretanto, apesar dessas características comuns aí, tem uma coisa muito importante para os polímatas e que eu acho que a história corrobora. Queria ler uma citação que está aqui na página 262 do Peter Burke. Ele diz o seguinte, Os interesses, habilidades e realizações dos polímatas também são moldados por sua educação e pelo ambiente e época em que vivem. Meu argumento central é que os polímatas não são bem-sucedidos apenas em virtude de seus dons individuais. Eles também precisam de um nicho apropriado. Não à toa, ele designa aqui uma parte do livro, um capítulo, inteiramente ao habitat dos polímatas. E eles mesmos percebiam isso. Olha só essa citação na página 293. Em sua autobiografia, Vico, que foi um polímata, declarou que veio a ser um estudioso porque nascera na Itália e não no Marrocos, por exemplo. Depois dessa citação, o Peter Burke começa a fazer um estudo aqui de contabilizar quantos polímatas foram encontrados em cada país e o resultado é bastante surpreendente. O lugar de algumas pequenas nações é particularmente impressionante. Os suecos, por exemplo. No caso sueco, a marca relativamente alta para uma população relativamente pequena pode estar ligada à taxa de alfabetização do país, que já se aproximava dos 90% dos adultos ao final do século XVII. O acesso ao conhecimento por meio de escolas, universidades, bibliotecas e assim por diante é, obviamente, fundamental para os aspirantes à polímata. Por isso, era uma grande vantagem nascer em uma cidade grande como Amsterdã ou Hamburgo. E isso continua valendo para os dias de hoje, não é? Infelizmente. Outro ponto muito legal que ele coloca nessa questão do habitat aqui é a questão da religião. Então, por exemplo, ele observa que muitos dos polímatas eram protestantes e mais especificamente da vertente politana e isso muito por causa da ética do trabalho. E a gente viu que esse gosto intenso pelo trabalho é algo muito importante para os aspirantes à polímata. E ele fala que apesar de não ter algo que prove por A mais B que é realmente uma relação causal, então essa ética do trabalho e a quantidade de polímatas politanos, é meio difícil não atribuir o crédito da ética do trabalho e virtudes correlatas ao fato de que na história houveram muitos polímatas puritanos. Outro caso muito interessante ainda falando de religião é o caso dos judeus que ele diz que pelo fato de ser um grupo mais isolado politicamente não ter tanto poder político justamente por causa desse isolamento acaba sendo um grupo que vai buscar outros interesses busca o poder através de outros interesses então quer dominar outras áreas do conhecimento e aí ele também relaciona isso com a quantidade de judeus que foram polímatas que também é bastante significativa e com relação a isso eu queria ler um trechinho aqui na página 300 que diz o seguinte os polímatas de origem judaica discutidos neste livro geralmente foram exilados ou filhos de exilados o que também penso que pode contribuir para um polímata porque você sendo um exilado vai para uma cultura diferente você tem muitas conexões a fazer enxerga a realidade do local de uma maneira diferente muitas vezes você tem que se encaixar ali então também vai buscar um conhecimento maior aliás essa parte aqui do livro me fez ficar especialmente curiosa para ler um livro dele chamado perdas e ganhos que fala justamente da contribuição dos exilados na história do conhecimento também é um projeto que advém desse interesse dele pela história do conhecimento outro ponto que me interessou bastante aqui foi quando ele fala da questão específica da educação ele diz aqui será que algum tipo específico de criação incentivava a polimatia é plausível sugerir embora seja difícil provar que a educação em casa e não na escola encoraja uma falta de respeito pelas fronteiras acadêmicas formais ou mesmo uma falta de consciência de sua existência eu concordo com isso em tantos livros mas isso dá assunto para outro vídeo um dia quem sabe e ele termina o livro com uma coda chamada rumo a terceira crise e no que consiste essa crise ele diz que apesar do conhecimento muito acessível nos dias de hoje principalmente se a gente comparar com o passado como eram as coisas antigamente sem google etc talvez a gente esteja indo rumo a uma terceira crise do conhecimento por que que isso está acontecendo e aí ele começa a discutir a questão da internet sobre o que isso está fazendo com o nosso cérebro e aí ele discute a questão da plasticidade cerebral meu Deus eu amo esse assunto eu podia falar horas e horas sobre isso quem sabe um dia a gente não consegue uma oportunidade de falar sobre isso aqui no canal e isso me fez muito lembrar daquele estudo que saiu na BBC se eu não me engano de que a geração atual é a primeira geração que tem o QI mais baixo do que a geração dos seus pais ou seja a geração anterior preocupante né ele coloca aqui a internet como sendo o exemplo de uma solução para um problema mas que gera vários problemas também e se a gente para para pensar nessa avalanche de informações o que que a gente vê muito atualmente é mais aqueles leitores de manchete né passando de um link para o outro você vai lá ler um texto aí tem um hiperlink que te manda para o outro texto antes do fim do texto aí você vai clicando em loop e do fim das contas você não leu matéria nenhuma ficou só pulando de matéria em matéria de link em link e uma coisa importante a se notar nesse processo é que a gente não tem aquele tempo de cozinhar a informação de pensar sobre isso sabe é só olhar manchete mas não para para realmente refletir sobre aquilo porque tem muita informação chegando a todo tempo e acaba tendo também uma cobrança né para que a gente se informe sobre tudo que está acontecendo e aí o resultado é que a gente não reflete sobre as coisas que estão acontecendo atualmente e após toda essa discussão ele levanta a seguinte questão será que os polímatas irão sobreviver aí cenas para os próximos capítulos não é mais mas eu diria que o cenário atual não é muito favorável para os polímatas não livro imperdível para quem se interessa pela história do conhecimento para quem assim como eu adora acompanhar os rastros que essas pessoas que foram muito inteligentes que foram estudiosos multifacetados deixaram porque eu sou do time que acredita que o sucesso deixa rastros e o que eu puder fazer para capturar esses rastros e tentar aplicar na minha vida farei então se você também pensa assim você não pode deixar de ler esse livro e eu queria fazer um elogio especial ao Peter Burke pelo fato de ser um livro muito redondinho toda vez quando ele vai falar sobre algo por exemplo começa um capítulo ele explica o que ele vai fazer ali ele está sempre explicando a metodologia e quando ele foge dela ele deixa muito claro porque que ele vai fugir no caso do Da Vinci por exemplo que eu até mencionei aqui outro ponto muito legal do livro é que ele faz justiça a diversos polímatas porque ele diz aqui logo no inicio do livro que a história costuma ser muito cruel com diversos polímatas porque em muitos casos a gente só lembra deles por uma realização específica quando eles fizeram inúmeras realizações por exemplo vocês sabiam que Goethe sim Goethe o escritor contribuiu para a anatomia que foi ele que descobriu o osso intermaxilar da mandíbula humana eu fiquei chocada e o que eu acho muito legal da gente tirar dessa leitura aqui é a questão da oportunidade a gente vê aqui durante o livro inteiro que a oportunidade importa muito então no caso das mulheres por exemplo não é que as mulheres só começaram a atuar como estudiosas a partir do século XVII século XVIII porque antes só nascia mulher burra e só então foi nascer mulher inteligente não as capacidades estavam ali o potencial estava ali mas elas não tinham chances de desenvolver esse potencial e não é que do nada nascem gênios ok as pessoas realmente têm predisposições mas o ambiente influencia muito e muitas vezes o que falta é apenas a oportunidade por exemplo também muitos polímatas eram ricos eram herdeiros eram patrocinados e aí isso possibilitava o que? o ócio que é muito importante também para a pessoa poder estudar para fazer essas conexões e não é todo mundo que tem essa oportunidade não é? legal pensar nisso e agora eu queria fazer duas críticas negativas a primeira é que ele perde parágrafos e parágrafos simplesmente citando nomes então muitas vezes ele faz algo como ai muitos polímatas foram crianças prodígios como por exemplo fulano cicrano beltrano enfim um parágrafo inteiro com uns 20 nomes em sequência e aí você fica e dali a dois parágrafos tem isso de novo e aí é meio chato porque é um monte de nome agrupado e a outra crítica é que a gente não tem basicamente nada do oriente aqui ele deixa claro que é porque não é o objeto de estudo dele e no fim ele até coloca uma coisa que a gente vê de novo a questão do oportunidade do habitat como que o contexto importa porque olha só ele fala aqui tenho certeza e queria finalizar o vídeo com uma citação de ninguém mais ninguém menos que Augusto Conte que diz o seguinte ele acreditava ele acreditava que o preço da especialização seria a incapacidade de enxergar o que chamava de espírito do todo mas também que a especialização era necessária para o progresso ou seja a especialização é realmente necessária para o progresso ou seja é importante ter estudiosos focados num campo de estudo mais limitado mas também é importante ter alguém que consiga enxergar o todo e fazer algumas conexões que especialistas que estão com o campo mais limitado talvez não conseguiriam eis aí na minha opinião uma das maiores importâncias e dos maiores méritos do polímpora se você gostou do vídeo não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ainda um grande beijo e até o próximo vídeo